Um homem de 32 anos morreu depois de tentar atirar contra policiais militares durante uma fuga na zona rural de governador Valadares. Segundo o registro policial, Ivanilso Luiz da Silva, ele tinha envolvimento em diversos crimes. Miguel Brás estava tentando falar comigo sobre esse caso aqui na zona rural, né Miguel? Boa tarde pra você. Oi Nico, novamente boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Um excelente fim de semana pra todos nós. Pois bem, este caso foi ontem à tarde aqui na zona rural de governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, entrou uma informação de que três pessoas, dentre elas o homem que morreu no confronto, estavam armadas em um estabelecimento comercial no distrito. Portanto, os policiais militares pegaram algumas viaturas descaracterizadas e foram para o local. A justificativa é porque há uma gangue lá no distrito de Chonim de Cima que faz o monitoramento quando a polícia chega ao local. Quando a polícia chegou ao estabelecimento comercial, foi informada de que as pessoas já não estavam mais lá. Aí sim, os militares foram até a casa de um parente de Ivanilso e o encontrou conversando com outra pessoa. Neste momento, os dois, de acordo com o boletim de ocorrência, correram para trás da residência. Aí houve a troca de tiros. Mas aí começou a perseguição, os policiais correram atrás das pessoas também. Aí mais uma vez houve a troca de tiros. Ivanilso chegou a ser socorrido para o hospital de governador Valadares, mas não resistiu aos ferimentos. São informações que estão no documento policial. A polícia também apurou, Nico, que lá tem uma gangue voltada ao tráfico de drogas que também responde, tem envolvimento com outros crimes, inclusive em algumas cidades aqui da nossa região. Nessa ocorrência toda, a polícia militar também apreendeu alguns materiais relacionados ao tráfico de drogas. Neste confronto, o homem de 32 anos morreu e uma outra pessoa foi conduzida para a delegacia de polícia civil aqui em Governador Valadares. A arma de fogo que estava com Ivanilso foi recolhida e apreendida pela polícia militar. Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação. É complicado. É, receber a polícia a tira é muita coragem também, né? Pelo amor de Deus. Essa onda tem que por fim nisso, né?